Yeah, 2022, baby Xaropeu, remédio do rapper Quere, quere, man Desça, vamo dar Desce um Snoopy É muita maldade que dá em face Muitos pedidos que dá em face Porque o boto tá na veia Porque o boto tá com as negas É muita maldade que dá em face Muitos pedidos que dá em face Porque o boto tá na veia Porque o boto tá com as negas É muita maldade que dá em face Conquistei o meu espaço, né? Trata, barra, resta, leva, vá Mas o futeu já tá caro, né? Porque o boto é tão caro, né? Elas querem pagar a cara, né? Trata, barra, resta, leva, vá Mas o boto chabazoso Ele não vale da minha vida, né? Conquistei o meu espaço, né? Com muito orgulho no game, né? Nanos que eu sou remédio Ou me inspiro em mim mesmo Muita bebida, não sei que nem Porque o boto não merece Tá aqui na Sambola Muitos pedidos que dá em face Tá até em barra, que tá a levar Porque o boto é ceminhão Hoje em dia ficou Muita maldade que dá em face Muitos pedidos que dá em face Porque o boto tá na veia Porque o boto tá com os nega Muita maldade que dá em face Muitos pedidos que dá em face Porque o boto tá na veia Yeah, yeah Porque o boto tá com os nega Yeah, yeah Maradia é um dia Ela sabe que eu to iliso Estou parece só Lujano Ela sabe que tô na moda Mas o boto tá na regra Mas o bolso tá em dia Eu queria dar uma dele Ela sabe que eu tô bem Mas o boto tá na via Essa fama tá extensa Muita gente não percebe O UGE tá comigo A FAB tá comigo, muita gente tá comigo É muita maldade que tá a fazer, vou despedir do que tá a fazer Porque o boto tá na veia, porque o boto tá com os nega É muita maldade que tá a fazer, vou despedir do que tá a fazer Porque o boto tá na veia, porque o boto tá com os nega Yeah Ah